Bom gente, tô aqui no vídeo de hoje, vou fazer um vídeo desse jogo aqui chamado Pop Playtime. E esse jogo aqui, mano, já lançou até que faz um bom tempo, só que tipo assim, na época que lançou, literalmente o YouTube inteiro fez vídeo desse jogo. E eu não fiz porque eu achei que era bosta e... É assim, não sei se é bom, mas tem esse bicho gigantesco aí, então não sei, pode ser que seja bom ou não. Vou jogar aqui o capítulo 1. Lançou recentemente o capítulo 2, se eu não me engano, mas vamos ver aqui qual é que é. Como um ex-empregado da companhia Playtime, você finalmente retorna para a fábrica muitos anos depois que todo mundo desapareceu. Vamos lá então, meter ele aqui em um new game. Vamos ver qual é que é, né, velho? Eu acho que... Mano, tem brinquedo, velho. Como é que pode ser de terror isso? Ixa, já começa assim, viado. Ô louco. Oi. Mano, ela é literalmente uma pola de uma inteligência artificial, tá ligado? O que não é uma coisa boa, então... Depende, né, na verdade, mas... Vocês entenderam, né? Meu Deus, que porra é essa, velho? Mano, como que alguém não teria medo disso, velho? Quem que teve a ideia de vender coisa assim pra criança, velho? Boneco que fala. Mano, você é louco? Eu não dormiria, não. 3 dólares, mano, pra tu ver uma fábrica de boneco do demônio. Por quê, velho? Por quê? Ok. Todo mundo pensa que a Steph desapareceu 10 anos atrás. A Steph é tipo... A galera lá, né? Que trabalha. Não li o final, mano. Porra, o que que tava escrito? A gente disse que eles ainda tão aqui, né? E é pra mim achar a flor. Ok. Tá, mas... Achar a flor. Eu tenho que achar a boneca, então. Porque eu disse ali antes que a boneca cheira a flor. Bom, começando aqui com o loading infinito, né? Mano, faz 2 minutos que tá nesse loading já. Que porra é essa, velho? Mano... Eu acho que travou, não faz sentido. Só que tá dando som, que bizarro. Bom, famoso Alt F4, né? Vamos lá, então, abrir de novo. Não sei o que aconteceu. Ai, agora foi. Tinha bugado mesmo. Nossa, velho. Bonitinho, hein? Bonitinho o jogo, bonitinho. Ah, esse jogo é feito na Unreal, né? Então é bonitinho mesmo. Deixa eu só ver aqui, velho. Que tá muito escuro. Na real. Deixa eu dar uma metida aqui no FOV também. Como é que eu aumento? Deixa eu como... Aqui, ó. Tal. Assim, ó. Porque eu sou meio cagão também, então... Né? Uh, curte. FOV tá legal. Olha, um PCzão aqui da NASA. Olha, até tecladinho antigo, hein? Nossa, esse mouse aqui, mano. Esse pack, esse mouse tem bolinha embaixo, mano. Quem lembra aí? Ui, ó. Peguei uma fita. Tab para ver itens. Ah, tá aqui. Ok. Tá, eu quero ir embora, então. Não quero mais ficar aqui. Como é que eu vou embora? Por aqui? Tá. Tá, pelo que eu entendi, ele tá dizendo que... Tá, a fábrica aqui, aparentemente, ela tá fechada. E eu tô meio que invadindo, de certa forma aqui. Pelo que eu entendi. E tem alguns mecanismos de segurança aqui que vão acionar alarmes, esse tipo de coisa. E, assim, coisa boa, acho que não vai acontecer, né? Ah, é um jogo de terror, né? Então, coisa boa nunca acontece, né? Será que dá pra meter um parkour aqui? Uh! Óbvio que não. Tá mexendo o PC aqui? Não. Vamos pra segurança, então. De repente, eu tenho que desativar alguma coisa e sei lá. Poppy wants to play. Ah, eu não quero brincar, não. Obrigado. Bom, já tem aqui o primeiro puzzle. Acho que não vai rolar, então. Vamos pro outro lado. Olha, um trenzinho. Vou meter ele uma explorada aqui primeiro. Vai que tem alguma coisa incrível por aqui. Dá pra assaltar a loja? Não. Bom, eu acho que esse trem não... Nossa, olha o RTX ali, velho. Se liga. Eita, que bonitinho. Tá. Acho que esse trem aqui não tá à toa. Rosa, amarelo, vermelho. Rosa, amarelo, vermelho. Deve ser isso. Rosa, amarelo, vermelho. Rosa, amarelo, vermelho. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Ah! Porque o trenzinho era verde, né? Então, tinha que complementar ali o negocinho. O que é isso? Vamos lá, uma fita. Nossa, agora que eu percebi que eu não tenho corpo, velho. Que mal feito. Meter ali a fita aqui. Vamos ver qual é que é. Ah, aquelas mãozinhas que tem no trailer, velho. Ah, é assim. Eu achei que ele juntava e colocava nas mãos. Ah, tá, né? Caralho. Muito obrigado pelo aviso. Eu nem tinha pensado nisso, jogo. Tá, ok, ok. Como é que eu abro esse negocinho aqui? Eu vou usar com muita responsabilidade sim, jogo. Pode confiar. Ho, ho. Pau. Ai, que legal. Ah, saquei. Pau. 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 Tá, mas... Deixa eu ver. Se eu seguro... Ah, pode crer. Soltei. Ó, pau. Segurei. Volto. Ok. Pau. Será que é infinito? Nossa, voou o bicho. Deixa eu ver se é infinito. Tá, porra, mano. Se liga. Ok. Vamos parar de brincar com o cachorro ali, velho. Vamos seguir, vamos seguir. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar aqui. Nem... Mano, isso aqui não tava quebrado. Oi. Tem alguém aqui? Ah. Gente, isso não... Isso tava assim? Caralho, que susto, velho. Mano, isso não tava assim, velho. Nossa, começou com as bonecas do demônio, velho. Mano, isso daqui... High five. Ui, shit. High five. Palhaço. Vamos lá, então. Explorar aqui. O que é isso aqui? Testar. Testing. O que eu vou testar, será? Inovação. Trancado. Teatro. Trancado. Não vou poder mostrar os meus dots. Ah, gente. Pega outra mão, né? Pode crer. Hug. Ah, foi esses bichinhos aqui, ó. Ah, mas esses aqui é sem graça, velho. Eu quero um grandão, mano, que nem esse aqui. Uou. Tá, ele ainda tá aqui. Ele ainda tá aqui, beleza. Abriu aqui, ó. Não? Ué? Vai. Ah, olha só. Tem um botão aqui. Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. 1984. A companhia Playtime fez o design, né? Tipo, construiu dezenas de brinquedos distintos, né? Mas nenhum conectado com as pessoas mais que o Huggy Wuggy. O nosso fundador, Elliot Ludwig. Caralho, aquele streamer lá, velho. Almejou criar um brinquedo que pode abraçar qualquer um pra sempre. Eu não sei o que significa aquilo ali. Tipo, como sempre... Sei lá, não sei. Eu não sou bom dos inglês, velho. Mas diz ali que eles têm quatro etapas, né? Pra criar um brinquedo e tal. E foi um sucesso. Bom. Oxi! Agora que eu vi, mano. O bicho tá com uma chave. Com um pouco de linha e poliéster. Nosso amado amigo azul, né? Huggy. Foi trazido à vida. Huggy Wuggy. Caralho, ele foi o brinquedo mais vendido até agora. Bom, mano. Eu não sei o que essas crianças estão... O que os pais estão dando pra essas crianças, mano. Mas alguém querer esse bicho aqui, velho? Caralho, isso aqui é do demônio. Só de olhar pra ele dá pra ver. Mas ele me deu uma chave aqui. Gostei. Larga, tio. Hã. Palhaço. Uia. Corredor escuro. Meu Deus. Ah, não. Isso aqui é só reflexo. Ai, tamo de boa. Tamo de boa. Tá, tem um piruzinho aqui. Beleza. Isso aqui não... Eu não tenho lanterna, velho. Wonderful. É. O gráfico tá bonitinho mesmo. Concordo, jogo. Abri isso daqui. Tá porra, mano. Isolei o negócio. Uh. Ó, eu tenho que fazer isso daqui. Eu tenho que... Fazer isso. Se pá que é. Se pá que é. Vamos ver. Já foi tudo. Ué. Eu tenho que conectar aqui, será? Ah, aqui. Ó, caralho. Que burrinho, velho. Beleza. Foi a minha fase que eu imaginava. Cara, tem um elevador aqui pro inferno, velho. Se liga. O bagulho é fundo, hein, tio. Ah, tá, né. Nossa. Tá, isso não foi legal. Pra onde que ele... Pra onde que ele pode ter ido, velho? Tá a mãe do bicho? Vamos lá. Tô precisando de amigos mesmo. Vamos lá, jogo. Eu não quero esse amigo, não. Tô voltando. Meu Deus. Abre. Ah, não. É óbvio que eu vou ter que ir pelo... Ah, mano. Onde é que o bicho tá? Alguém me ajuda. Ó, tem uma câmera aqui, velho. Pra que... Mano. Ah, velho. Esse bicho aqui é mais fofo que o azul, velho. Por que que esse daqui não... Não tá aqui no jogo? Será? Isso não é nada legal. Nossa. Ui, gelei meu cu, velho. Corre. Nem olha. Sai fora, tio. Uh. Mais fita. E aí? Como é que eu faço? Deve estar escondida por aqui, né. Oxi. Que isso? Sumiu, velho. Ah, é um item. Será que eu tenho que cair aqui embaixo, velho? Mas como é que eu vou voltado aí? Ah, passagem secreta, ó. Pegar aqui, seja lá o que for isso. Ah, eu acho que é os negócios que eu tenho que colocar lá em cima, né. Ali. Pode ser, pode ser. Não entre. É. Não entre e eu vou ter que abrir o negócio pra justamente entrar. Nice. Falta mais... Ali, ó. Boa, caralho. Vamos voltar lá em cima, então. Acho que era isso, na verdade. Beleza. 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 Qual é que vai ser agora, hein? Ah, é a segunda mão, ó. É a mão vermelha. Pode crer. Eeeh. Nice, velho. Agora tem as duas. Eu posso usar só a vermelha ou as duas. Bom, eu posso voltar. Mas nem fudendo que eu vou passar por esse corredor de novo. Foi mal. Secret vai ficar pra trás. Mano, esse puzzle aqui, velho. Não faz... Não tem lógica. Ó. Ou eu tenho... Pera. Ou é esse que eu pego primeiro, na verdade. Esse pack é esse, na real. Ó, eu subo. Teria que passar aqui. Ó, mas chegou na ponta já. Porra. E se eu pegar com a segunda mão? Ah, óbvio, cara. Que burro da porra, velho. Que ó, animal. Mano. Muito burro, velho. Não, era pro outro lado. Ah, caguei já no pau. Pera aí. Pega. Cai por aqui. Que difícil. Para. Meu Deus, velho. Tá me levando pro além. Pera aí. Mas como que eu tô subindo, velho? Eu tô... Meu Deus. Vai dar susto, né? Ai, meu Deus. Caralho, tá caindo os demônios aqui em mim, velho. Tá caindo os demônios. Ai, travou. Oi. Tá porra. Desci pro inferno aqui. Ninguém sai sem um brinquedo. Ah, meu filho. Ah, eu saio. Mais uma tubulação ali. Ou seja lá o que é aquilo. Antes, deixa eu subir lá em cima, velho. Qual é que é? Mano, mais uma fita, velho. Mas eu não tô achando. Ixi. É puzzle de usar as duas mãozinhas, ó. Mete uma aqui. Não, não, não. Putz, meu. Eu tenho que passar aqui. Pera. Você é mais esperto. Vamos fazer assim, ó. Pau. Ixi. Como que eu chego aqui, velho? Ah, pera aí, pera aí. Pode crer. Eu não posso pegar nesse peruzinho aqui, velho. Saquei, saquei. Ó. Se liga na sacada. Peguei. Venho aqui. Mano, pera aí que eu vou pegar a sacada dessa porra, velho. Opa, azulzinho desgraçado. Calma aí. Vamos tentar com a mão vermelha aqui, ó. Vamos ver se muda alguma coisa. Mano, por que que, filho da puta, não... Ah, saquei. É porque acabou o meu negocinho, né? Será que tem como... Eu vou meter uma dessa. Ai, quebrei o jogo, velho. Burla aí o jogo. Burla aí o jogo, velho. Vamos lá, vamos lá. Ah, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Mete aqui. Mete aqui. Vai, 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 vai. Fui, velho. Caralho, eu sou muito bom, velho. Tá, eu acho que não é muito seguro. Vamos descer. Não sei o que que isso aqui fez, mas eu... Sou pica. Faça um amigo. 1960. Nosso fundador, o streamer lá, era um visionário. Ah, de todas as coisas incríveis que ele criou, o... Faça um amigo, a máquina, Faça um Amigo, é uma das mais criativas, impressionantes e avançadas. Somente, né? Somente não. Tipo, ela sozinha, né? Foi responsável por praticamente... Por praticamente todos os brinquedos vendidos, né? No mercado aqui até agora. Tá, mas não tinha sido o bichão grandão, velho? Eu não entendi. Tudo que precisa é que seja alimentado, né? As partes apropriadas. Pintada não. Seja... Pera, o que que eu falei? Sei lá. Seja alimentada, né? As partes... As partes ali e tal. E vai... Vai montar, pintar e... Passar por uma inspeção, né? Os brinquedos daí. Tá, ok. Como é que eu faço daí? Aqui? Ah, é aí que eu aperto, mano, o botão, velho. O que é isso, tio? Ah, ó. Ele tá me coisando aqui. Ligou essa esteira. Tá, mas o que que eu tenho que fazer exatamente? Será, velho? Eu vou, se foda. Eu vou. Deixa eu ir, jogo. Tinha uma alavanca agora que eu vi. Ah, olha só. Que burrão. Será que eu tenho que colocar brinquedo dentro das máquinas? Pode ser. Deixa eu subir lá em cima. Ah, de repente é agora que eu tinha que fazer o puzzle, né? Depois de ligar as máquinas ali embaixo. Pode ser, pode ser. Vamos ver. Opa. Ah, uma fita aqui, velho. Ah, caralho. Que bizarro agora que eu vi. Vamos ver qual é que é. Ok, essa fita foi meio bizarra. As máquinas estão ligadas ali. Vamos tentar meter ele o puzzle aqui certo agora, talvez. Porque eu acho que eu tenho que fazer o puzzle agora que ele tá ligado, né? Ninguém sai sem o brinquedo. Eu tenho que colocar alguma coisa aqui, será? Ah, aqui, ó. Um brinquedo. Oxe. Duraço, velho. O braço, se liga. Vem, então. Tua porra. Ah, era isso mesmo. Brinquedo aceito. Isso aqui abre. Nossa, velho. Me caguei. Nossa. Caralho, filho da puta, mano. Oi. Ai. Ah, ele é lento pra porra. Se liga. Lentinho, velho. Será que ele mete um corridão ou ele vai lentão mesmo? Deixa eu ver o que acontece. Nossa, velho. Que desgraça. Que isso? Que porra de língua é essa? Levante. Nossa, mano, gelei inteiro. Só não buga na tela de loading de novo, né, jogo? Por favor. Porra. Ok. Ali, ó. Abriu. Meu Deus. Não tô enxergando nada. Ah, legal. Meu Deus, ele tá vindo, velho. Aqui? Não o quê? Mano, meu Deus. Coisa atrás de mim, velho. Não é legal. Caralho, caí num... Ai, perigo. Aqui? Ai, meu Deus. Para, velho. Coisa atrás de mim não é legal. Tinha coisa ali? Aqui? Aqui? Não sei, velho. Não sei. Não! Ai, vai, vai, vai. Abriu. Meu Deus. Meu Deus. Mano, que porra é essa? Corre, seu filho da... Mano, ele tá atrás. Corre, seu filho da puta. Ai. Morreu. Filha da puta. Morreu. Mano. Caralho, isso foi a pior experiência da minha vida, velho. Eu acho que isso foi pior que a Outlast, velho. Olha lá, trouxão. Bateu a cabeçona. Palhaço. Mano, meu Deus, isso foi ruim, velho. Caralho. Isso foi muito ruim. Mano, isso é pior que a Outlast, eu acho, velho. O bicho correndo. Caralho. Porque, mano, ele dava um barulho muito bizarrão atrás de ti. Muito rápido. Será que eu consigo ver ele? Bom, eu acho que ele morreu de vez, né? Porque, assim... Depois daquela cabeçada no cano ali, eu acho que... Acho que não tem como ficar bem, não. Caralho. Olha uma fita. Lugar cheio de boneco. É... Vamos pro outro lado, né? Acho que é uma boa testar aqui o que que tem, né? O protótipo. Hum... Será que eles tão falando daquele bicho? Alô? Bom... Eu acho que esse cara morreu. Né? Bom, eles tavam fazendo... Pelo que... Mano, pelo que eu tô entendendo agora... Pelo que eu estou entendendo... Os caras tavam fazendo experimentos. Só que porque, tipo assim... Aquele bicho ali, o grandão... Ele não é um brinquedo, tá ligado? Porque, mano... Ele meteu a cabeçona no cano lá, velho. Saiu sangue. Então, tipo... Ele não é um brinquedo. Ele... É algum experimento mesmo. Só que, tipo... Aqueles menorzinhos que estavam dentro das caixas... Eles sim, aparentemente, são brinquedos mesmo, né? Tipo essas porrinhas aqui, ó. Isso aqui eu não sei se é brinquedo, né? Porque... Isso aqui é meio do demônio, né? Me diz pra não entrar. Diz que é perigoso. E eu vou entrar, né? Porque eu sou vida louca. Que bonitinho. Olha. Que agradável. Nem parece que esse jogo é do demôn... Fia da mãe. Hã! Não. Acho que não tem como empurrar, velho. Casinha de boneca aqui. Normal. Cor vermelha, velho. Essa é sangue lá, velho. Ah, mano. Mas eu deixei a fita amarela pra trás, velho. Eu queria ver o que tinha, velho. Ela deve fazer parte importante da história, eu acho, né? Porque, tipo... Parece ser meio secreta. Porque eu acho que era meio secreta, né? Espero que não saia o demônio aqui. A boneca! Peraí, deixa eu fechar. Não deixa? Beleza. Oi! O zoião dela, velho. Vocês viram? Eita porra! Não é meu caso. Uhum. Ok. Bom, tem o capítulo 2 agora, né? Eu acabei terminando esse jogo em um vídeo, né, velho? É bem curtinho, na verdade. O capítulo 1, né? Mas o capítulo 2 eu não sei se tá bom, porque estão dizendo que tá meio bugado, pelo menos nas reviews da Steam. Então, haha! Eu acho que não vai rolar. E também tem que pagar o capítulo 2, né? Então, hum... Preguiça, né? Preguiça. Mas, bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um jogo meio diferente aí pro canal, né? Meio... Meio de criança, meio de terror. Não, isso aqui não é de criança, mas nem fodendo, velho. O bicho... Mano... Mas, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. É isso. Até pro próximo vídeo. Falou e fui!